Bom dia, boa noite queridos, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês, que a consolação do Espírito Santo e que o amor de Deus seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. É um privilégio, Matheus, estar aqui, liderança aí da mocidade, é sempre um prazer realmente estar aqui, principalmente porque eu tenho um secretário especial, que é o Matheus, quando dá-lhe 5h15 para 6h, ele já me liga, Daniel, é 6h, não esquece não, e eu agradeço o Matheus mais uma vez, mais uma vez. Queridos, fiquei feliz pelo tema, tema muito empolgante e diferente, como diz o Matheus, que traz bastantes desafios, mas traz um crescimento, eu digo, exponencial no conhecimento a respeito do nosso Deus e a respeito das Escrituras como um todo, esse é um tema, eu digo que seja o tema central, o pastor Augusto fala que às vezes a gente se confunde, pensa que o centro da teologia reformada é a eleição, na verdade não, é a doutrina da aliança, do pacto de Deus com as suas criaturas, com os homens e com o seu povo que ele chamou para si. Então, nós falaremos hoje a respeito daquele pacto seguinte, até aqui então vocês têm visto alguns pactos, o conceito de pacto e o pacto de obras e o pacto da graça que foi firmado, foi falado então nesses primeiros encontros, então nós prosseguimos, como diz Mateus, a gente vai avançando nesse tema da questão da aliança, da questão do pacto e esse pacto então ele vai se desenvolvendo. E nós falaremos hoje sobre o pacto de Noé, que Deus firmou com Noé, esse pacto é chamado pacto da criação, pacto da natureza ou pacto da graça comum, a gente vai entender um pouco porque a gente chama sim. Então, o conceito de pacto, eu creio que vocês já escutaram, o pastor Robson deve ter tratado com vocês, o pacto nada mais é do que um vínculo entre duas pessoas, firmadas entre duas pessoas, com algumas cláusulas em caso de descumprimento as sanções que foram pré-anunciadas, então ela é imposta. Existe um autor bastante conhecido e que trata muito bem dessa questão da aliança de Deus com o seu povo, que é Palmer Robertson, talvez a maioria dos teólogos recorram a ele, e ele então desenvolveu bastante esse tema, e ele dá então um conceito de pacto muito interessante, que diz assim, que é um vínculo de sangue e além de ser um vínculo de sangue estabelecido entre Deus e o homem, ele é soberanamente administrado, então é Deus quem estabelece esse pacto e é ele quem administra esse pacto de forma soberana, assim como ele é um Deus soberano, a sua aliança é administrada de forma soberana, então ele quem vai conduzir todo esse pacto. Então a aliança de Deus firmada com o seu povo, ela é o fio condutor de toda a história da redenção. Quando nós olhamos então para a história da redenção, como o povo de Deus é salvo, nós encontramos a aliança do começo ao fim, foi porque Deus firmou uma aliança com o seu povo, então o seu povo vai ser salvo e Deus vai usar. Esse é o fio condutor, mas também a chave hermenêutica, para nós compreendermos as escrituras. O que seria a chave hermenêutica? Para nós interpretarmos a Bíblia. Eu acho que esse é o grande proveito, além do deleite da alma, mas para nós entendermos do que a Bíblia fala de fato, do começo ao fim. Então essa questão da aliança, ela é quem liga todos os livros, ela é quem vai tecendo todo o arranjo. É assim que os autores bíblicos, queridos, eles entendiam a história. É assim que eles conseguiam ver. Você pega todos os livros, todos eles tinham isso em mente, a questão da aliança de Deus com o seu povo. E esse é o fio condutor do começo ao fim. Então vocês viram primeiramente a questão do conceito de aliança, conceito de pacto. Depois vocês viram o pacto da redenção, que é esse pacto que Deus firmou com o seu povo, na verdade não com o seu povo, mas que ele começou esse pacto lá na eternidade. A própria trindade então entra em consenso, entra em conselho eterno e firma esse pacto que salvaria um povo para si mesmo. depois vocês viram que Deus então firma um pacto com Adão e Eva, com os primeiros pais. E esse pacto então é chamado de pacto de obras. E esse pacto então envolve responsabilidades, ele envolve uma bênção de Deus para com aqueles pais e ele envolve também maldição, sanções em caso de descumprimento daquele pacto. Depois nós vimos que os nossos pais caíram e caíram feio, escorregaram. Então nós vimos que Deus então vem em socorro à humanidade e faz então com a humanidade um pacto da graça. Esse pacto da graça então ele está em curso, ele começa depois da queda e ele está em curso até a consumação de todas as coisas. E é então nesse pacto maravilhoso que nós estamos inseridos. Mas também nós poderíamos falar que um pacto da promessa nesse intermédio, ali em Gênesis 3, 15, Deus então faz uma promessa àqueles pais de que viria um descendente e que pisaria a cabeça da serpente e a serpente então machucaria o calcanhar desse descendente. Então esse é o pacto da promessa, uma graça soberana e redentora agindo logo depois que os nossos pais caem e não deixa ali então o homem no seu estado de pecado, no seu estado de miséria. E nós encontramos, querido, é muito interessante um padrão sacrificial desde o começo. Então o homem peca, Deus chama ele, Deus promete e logo em seguida no verso 21 do capítulo 3, Deus vai estabelecer que Deus é quem cobre o homem com a sua justiça. E para isso requer sangue. Não sei se alguém já viu ou se já presenciou ou se sabe que alguém foi coberto por peles de animais sem que o animal tivesse sido morto. Desconheço. Então o que Deus está mostrando ali é que para a redenção existe sangue e vai exatamente ao encontro desse conceito de aliança que nós vimos, um vínculo soberanamente, um vínculo de sangue soberanamente administrado pelo próprio Deus. Então nós vemos esse padrão sacrificial estabelecido desde o começo. Então o que nós faremos hoje aqui, queridos? Nós passaremos então pelo texto principal, o texto base aqui, que trata dessa aliança de Deus com Noé e com a sua criação e nós veremos também as implicações escatológicas e redentivas dessa aliança de Deus com Noé. O que seria então essas implicações escatológicas? As últimas coisas, Deus apontando para algo muito maior do que viria e a questão redentora envolvida, redentiva envolvida em todo esse processo, desse pacto. Queridos, nós gostamos de história. O mundo é impregnado de história. Você tem a sua história. Você gosta de contar a sua história. Você gosta dos filmes da Marvel. Você gosta de trilogias. Você gosta de Senhor dos Anéis, aquela trama bem elaborada. A gente gosta de história. A gente gosta de ver bons filmes. A gente gosta de ver séries no Netflix com 1.266 episódios. E aí a gente vara à noite. A gente gosta de história. A gente gosta de estar envolvido com isso. A gente foi criado, na verdade, para viver uma história. E a gente então se entrelaça nessa história. A gente se vê imerso nessa história. Isso não é por acaso. Deus colocou esse fascínio pela história no nosso coração. Por que, queridos? Porque é assim que Deus faz com o seu povo e a sua história de redenção. Para nós contarmos uma história e para nós vermos um filme, por exemplo, existem três coisas básicas que envolvem o filme. Por exemplo, nós temos um cenário. Onde o filme se passa? Onde a história se passa? Nós temos também uma trama. Concorda comigo? Algo que acontece e que então dá um enredo, um envolto e a história em si. E nós temos ali os personagens. Isso são basicamente as três coisas que compõem toda a história. Na história da redenção é a mesma coisa, queridos. É assim que nós devemos olhar para a nossa Bíblia. Como uma grande história. Primeiro nós temos um cenário. depois nós temos uma trama e depois nós temos personagens. O que seria então a trama? Vamos começar pela trama. A trama está lá em Gênesis 3, 15, que fala exatamente que um descendente viria e resgataria os homens dos seus pecados. Essa é a grande trama. Então, esse descendente pisaria na cabeça da serpente e a serpente, então, lhe feriria o alcanhar. Essa é a grande trama. E veja, queridos, as histórias bíblicas posteriores. Logo no capítulo 4 nós vamos ver isso. Dois irmãos, um à morte. A semente da serpente querendo estipar a semente da mulher. E quando você vai mais para frente, você vê a mesma história se repetindo. Isso passa por todos os livros da Bíblia. As perseguições, as angústias, os sofrimentos do povo de Deus está relacionado com essa história. E quando você olha para a nossa história hoje, ela não é diferente em nada. O povo de Deus sendo massacrado, sendo pisoteado muitas vezes pela serpente, queridos. Então, essa é a trama. E quem seriam os personagens? Os personagens seriam esses. O Redentor e o seu povo. E também a semente da serpente. Mas nós temos o cenário. Lembrem-se do cenário. O cenário, querido. E qual é o cenário, então, dessa grande obra, dessa maravilhosa história? O mundo criado, queridos. Todo o universo criado é o palco dessa grande história, com essa grande trama, com esses personagens. Então, o mundo que Deus criou é o teatro da glória de Deus. Pensem assim. O mundo foi criado para que Deus manifestasse a sua glória por meio de uma história. Uma história muito bem contada. Uma história muito bem entrelaçada. Então, quando Deus faz esse cenário, a gente vê isso em Gênesis, capítulo primeiro. Deus construindo todas as coisas, chamando tudo à existência com perfeição, com beleza. E olha para tudo aquilo e fala, isso é bom. Isso é maravilhoso demais. É Deus, então, formando um palco por uma grande história que vai acontecer. E o que Deus queria, então, com que esses personagens se fizessem? Ele queria que esses personagens o conhecessem nesse palco. Ele queria também ser servido nesse palco. Ele também queria ser adorado. E mais, ele queria estar presente nesse palco. Então, o cenário é isso, querido. A terra é o grande cenário, é o grande teatro da glória do Deus Todo-Poderoso. Ele fez isso intencionalmente para se mostrar, para ser servido e para estar presente com o povo. Queridos, a terra como templo cósmico de Deus é algo recorrente na Bíblia. A gente percebe isso no capítulo primeiro de Gênesis. Então, Deus criando esse grande templo para ser adorado. Não é uma igrejinha, é uma igrejona gigante. É o grande palco do mundo Deus fazendo. Aqui é o meu templo e aqui que eu quero ser adorado. Só que acontece algo. Existe uma profanação desse templo por parte dos representantes, então, que esse Deus criou. Esses homens, raça que ele criou, então, se rebelam contra ele. Eles foram feitos à imagem e semelhança desse grande artífice e colocado nesse templo, mas eles, então, se rebelam contra esse Deus e profanam esse templo. Então, o tabernáculo, aquela tenda da congregação do povo de Israel, vocês lembram? O próprio templo que depois vai ser construído por Salomão, vocês lembram? Tudo aquilo, querido, Deus vai pegar a grande história, vai pegar o grande templo e vai colocar num microcosmos. É como se ele fizesse uma miniatura do grande templo da terra, então colocasse naquela cabaninha ali no deserto. E depois, na cidade santa, é construído um templo exatamente mostrando o tipo de salvação que Deus faria e o tipo de reconciliação que ele faria também para esse povo caído. Então, ele pega essa grande história e vai colocando nessas historiezinhas pequenininhas ao decorrer da Bíblia. E é assim que nós devemos olhar e enxergar a Bíblia. Vocês perceberam que parece que vocês sempre veem a mesma história na Bíblia? Já tiveram essa sensação? Parece que começou pequenininha e aquele negócio vai aumentando. Essa trama inicial de oposição entre duas sementes, ela vai crescendo, ela vai tomando corpo. Ela vai, então, num estado, daqui a pouco ela envolve outras nações e esse negócio vai tomando corpo até tomar toda a terra. Tomar todo o corpo do mundo, todo o tabernáculo, todo o templo de Deus que foi construído para a glória dele. Então, esse é o primeiro ponto. Nós devemos ver a questão do templo de Deus, essa questão da profanação e esse grande cenário que Deus criou para o louvor da sua glória. E qual o contexto, então, dessa aliança que Deus fez com Noé, queridos? A aliança que Deus fez com Noé, o contexto não era nada bom, nada bom. Por exemplo, nós vemos lá no capítulo 4, logo depois que aqueles nossos pais, então, pecam, nós vemos o primeiro assassinato e o grande atrevimento, então, de Caim. Foi assim que Caim fez. Ele matou o seu irmão por inveja, por cobiça, por achar que o seu irmão era mais querido de Deus, então ele mata, assassina o seu irmão e ele é atrevido com Deus. Depois que ele faz isso, Deus vai pedir contas a ele e ele fala, sou eu, por acaso, tutor do meu irmão? Então, um atrevido e assassino, querido. E depois, o contexto que nós seguimos, logo no mesmo capítulo, nós vemos a descendência, então, de Caim. E lá fala de um rapaz chamado Lameque. Depois vocês podem ver isso, mais para o meio do capítulo 4. Então, Lameque é uma miniatura do seu pai. E ali, Gênesis, especificamente Moisés, está narrando essa descendência de Caim, mostrando a diferença entre a descendência de Caim e, mais à frente, a descendência da mulher. Então, Caim gera alguns filhos e, logo mais à frente, nasce Lameque. Então, Lameque, na verdade, é uma figura potencializada de Caim. Quando começa a falar da descendência de Caim, Caim, então, pega a mulher e tem filhos. Era assassino, mas não possuía várias mulheres. Logo em seguida, Lameque vem e Lameque dobra a quantidade de mulheres. Ele pega duas mulheres. Então, ele é o primeiro relato da Bíblia em que um homem casa-se, então, com duas mulheres. Só que ele, não satisfeito com isso, ele mata dois homens. Então, ele chama as suas mulheres e fala, olha o que eu fiz. E aí, ele faz um versinho. Eu queria que vocês abrissem comigo e percebessem isso. Esse é o contexto, então, de rebeldia que há logo depois da queda do homem. Lá no capítulo 4, verso 23. E diz bem assim. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilar, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a vos dizer. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim. Lameque, porém, setenta vezes sete. Ele faz um versinho, ele rima. Esse é o estado das coisas, então, queridos. Um homem totalmente depravado, matando, assassinando outros homens feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós vemos no capítulo 6 a multiplicação da maldade no coração do homem. É isso que a gente vai ver lá no verso 5 de Gênesis 6. Diz assim. Viu, Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, Deus olha para a terra e vê esse homem e esse vê esse homem mal. Tudo o que ele faz é mal. Brota corrupção no seu coração. Brota maldade. Brota desprezo com as coisas de Deus. E no próprio capítulo 6, verso 11 e 12, diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, uma terra que havia sido criada com um propósito estava corrompida. Mudou o seu curso. Deus fez um curso e a terra estava caminhando para outro curso. Estava cheia de violência. Então, a ideia de algo enchendo. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Mais uma vez, essa palavra usada corrompida é corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, esse é o contexto, queridos. Uma terra corrompida, homens e mulheres fazendo o que estava no seu coração. Frutos de violência, fruto de maldesignio prevalecente no coração de cada ser humano que vivia na terra. Um verdadeiro caos, uma verdadeira bagunça e uma verdadeira rebeldia contra o Senhor do templo. Só que aí, queridos, nós temos a prevalência da graça. E o pacto da graça, ele prevalece. Em meio a todo esse caos, Deus, então, faz algo majestoso, confirmando, assim, as suas promessas, confirmando, assim, a sua aliança. Graça. Gênesis capítulo 6, verso 8, diz assim, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Queridos, quando tudo está turvo, tudo está escuro, o pecado vai dominando, Deus vem com graça. Sempre é assim. Deus sempre vai achar graça. Aliás, o homem sempre vai achar a graça do Senhor buscando esse homem o tempo todo. E aqui, porém, Noé achou graça diante do Senhor. É muito interessante esse versículo. John Wesley comenta da seguinte forma. Isso vindica a justiça de Deus em seu desprazer contra o mundo e mostra que ele examinou o caráter de cada pessoa que existia no mundo, antes de declará-lo universalmente corrupto, pois havia um homem bom. Ele sorriu para ele. Parece bonito, né? Deus, então, olha para aquele tanto de homem corrupto e depravado e acha um homem bom. Uau, eu achei um bom. Esse é o comentário de Wesley. Mas ele vem Calvino e comenta a mesma passagem. Diz assim, eu reconheço de fato que aqui Noé é declarado aceitável a Deus, por quê? Por viver retamente, em homilia, ou seja, em vida piedosa, ele se manteve puro das poluições comuns do mundo. Calvino reconhece que ele era um homem de certa forma justo e andava em integridade. Mas ele pergunta, de onde, entretanto, ele alcançou essa integridade, se não na graça preventiva de Deus? O começo, portanto, deste favor foi misericórdia gratuita. Posteriormente, o Senhor, tendo o abraçado uma vez, manteve-o sob suas mãos para que não morresse com o resto do mundo. Então, a graça de Deus, queridos, vai entrando nessa história de rebelião. E ele, então, acha um homem, não que seja que fosse bom demais para que Deus salvasse a família dele, mas que achou graça diante dos olhos de Deus. Então, Deus toma para si para que faça uma aliança com ele. E aí a gente entra no texto propriamente da aliança. A gente vai lá para o capítulo 8, verso 20. A gente vai ler o verso 20, a gente vai esquadriando, vai vendo versículo a versículo até o verso 17 do 9. Prometo que vai ser rápido. Então, queridos, o que acontece aqui? Então, a gente viu que Deus, então, faz uma aliança com Noé. Aliás, Deus chama Noé, ele constrói essa arca. Então, eles entram na arca, oito pessoas, Noé, sua esposa e os três filhos com as suas esposas. E aí, as águas vêm, o dilúvio vem, cobre-se a terra e depois a terra baixa depois de um determinado tempo, as águas baixam depois de um determinado tempo. Então, Noé sai da arca. Aqui no verso 20. E aí a gente vai seguindo. Diz assim, Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Queridos, Deus exterminou todo mundo. Só tem essa família. Essa família, então, desce daquela arca, olha tudo e fala, uau, estamos só nós aqui. E a primeira coisa que Noé faz é chamar o seu povo e oferecer um sacrifício. Queridos, eles deveriam estar preocupados com casas, com alimentos e tudo mais. Mas a primeira coisa que Noé faz aqui é chamar o seu povo por um sacrifício. Veja o que Moisés está querendo fazer aqui, queridos. Deus chamou Noé, exterminou todo mundo. É como se ele falasse, zero. Vamos começar do zero. E como se começa? Adorando ao Senhor. Então, Noé, quando sai dessa arca, a primeira coisa que ele faz, pelas primícias do que ele tinha, ele oferece um holocausto a Deus. E tinham poucas animais, mas ele pega cada um desses animais, representando cada um desses animais, e oferece ao Senhor. Animais limpos, porque ele entende que Deus é a sua primícia. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos enxergar. Parece que Noé tinha lido o Catecismo Maior de Westminster, e ele entendeu perfeitamente que glorificar a Deus e gozá-lo para sempre é o nosso maior propósito. Então, Noé já entendia que glorificar a Deus nesse novo templo que Deus estava construindo era a melhor coisa que ele podia fazer. E aí nós vamos para o verso 21, diz assim, Queridos, a ideia aqui é que Deus, então, quando aspira esse aroma suave desse holocausto, é como se Deus descansasse. Vocês lembram quando Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou? Aqui é a mesma ideia, quando ele aspirou, quer dizer que ele descansou. A palavra Noé, o nome Noé, diz exatamente descanso. Então, Deus viria com descanso. E é exatamente isso que Deus está promovendo, não só a Noé, mas todas as gerações posteriores, queridos. Então, Deus descansou. E o que Deus está fazendo aqui, queridos? Ele está prometendo para si mesmo que ele não mais prejudicaria a terra como ele fez aqui. Mandando um dilúvio ou qualquer tipo de catástrofe que acabaria com toda a humanidade e com todo o ser vivente na face da terra. Deus está entrando uma aliança consigo mesmo. E ele disse, então, para si mesmo, eu não farei isso novamente. É como se Deus fizesse, não adianta. Eu poderia inundar milhões de planetas-terras mais uma vez. E o coração do homem nunca mudaria. Deus, então, planejou outra forma de reconciliar esse homem consigo mesmo. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente. E a gente vai para o verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Então, queridos, aqui está o centro desse pacto, de certa forma. Deus, então, vai preservar toda a terra, não somente a humanidade, mas as aves, os peixes, tudo que se move na terra vai ser preservado. Tudo. Esse templo de Deus, então, Deus está preservando por meio de uma pessoa. Deus está, então, preservando essa terra que ele fez. E vejam, isso não é só para os crentes. Isso é até para os blasfêmos e pecadores contra o Senhor. É o que nós chamamos de graça comum. Por isso que esse pacto, às vezes, é chamado de pacto da graça comum. Porque toda a terra vai ser abençoada por conta desse pacto. Todas as pessoas, então, que viriam posteriormente a Noé serão beneficiadas. Saberão que Deus não vai mais destruir a terra. É muito interessante quando a gente vê esses documentários de cataclismo e tudo mais. E a gente, às vezes, fica meio temeroso, né? Mas Deus está falando aqui, prometendo. Eu não vou mais destruir a terra dessa forma. Aqui, acolá, pode acontecer algum desastre natural e a gente vê isso acontecendo. Mas a promessa de Deus é que eu não vou inundar mais a terra. Eu não vou trazer desolação completa como eu fiz aqui. Porque não adianta. Porque o coração do homem é corrompido. Não é o dilúvio que vai sarar ou sanar o pecado do homem. E aqui chegamos, queridos, aquilo que eu tinha falado lá no começo, o nosso propósito de nós vermos escatologicamente o que está acontecendo aqui. Então diz assim, no verso 22, enquanto durar a terra. Lembra-se que essa promessa é enquanto durar a terra. Mas existirá um dia em que a terra não virá mais. A terra não existirá mais. E é então quando Deus vai punir todos os homens. É quando Deus então vem com o seu grande cataclisma ou com a sua grande inundação de ira. Queridos, o que Deus está fazendo aqui nessas coisas, lembra-se que eu falei? É microcosmo. Então Deus está dando ensaios daquilo que viria. Então, o grande dia do Senhor, o dia da sua vingança, seria algo muito maior. E as Escrituras estão cheias disso. Lucas, o próprio Senhor Jesus falando para aquele povo da sua época, diz assim, Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Vejam, queridos. O que Cristo está falando é o seguinte. As pessoas, elas andam muito desapercebidas das coisas. Elas andam muito inebriadas com essas coisas que são boas. Elas casam, elas comem, elas bebem, elas se divertem. E parece que está tudo bom. E parece que há uma calmaria. As coisas acontecem, mas de vez em quando. Mas minha vida está muito bem, está sólida, tranquila. Mas Deus está falando que um dia virá em que uma inundação vai tomar todos os homens de surpresa. e que será muito maior do que os dias de Noé. E como a gente costuma estar desatento com as coisas. A gente anda, a gente bebe, a gente come e acha que a vida está assim. Mas a gente está caminhando cada dia, queridos, para esse grande dia final. E Jesus continua. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Queridos, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Queridos, o dia que Jesus Cristo se manifestar vai ser um dia terrível. As pessoas vão querer se esconder debaixo das montanhas. Querer fugir da presença desse grande Deus. Mas não poderão, porque a sua ira vai destruir todas as coisas. Pedro também trata muito desse tema. Ele fala Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. O que que Pedro está falando? Nos dias de Noé, enquanto Noé preparava a arca, queridos, existia uma possibilidade de salvação para aquelas pessoas. Elas viam Noé construindo a arca, mas imaginam o tanto de coisa que Noé devia ter ouvido. Você está louco, esse negócio de fé, esse Deus nem existe, larga isso. O pessoal da universidade está falando que esse negócio é doideira. Larga esse negócio. Mas enquanto Noé estava construindo a arca, queridos, existia a possibilidade dessas pessoas serem salvas. A longanimidade de Deus, ou seja, o longo ânimo de Deus estava presente ali. Existe salvação. Entrem na arca. Coloquem a sua confiança nesse Deus da arca. Mas não, queridos, enquanto se preparava a arca no qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos, através da água. Segundo a Pedro 2,5, diz assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Queridos, no tempo de Noé, Noé era uma pedra no sapato daquele povo. As pessoas olhavam para Noé e viam justiça. Eles viam a sua vida reta e isso o incomodava. É como se as trevas olhassem para a luz e não conseguissem ver a luz. E ele pregava a respeito da salvação. É isso que Pedro vai falar. Ele era pregador da justiça, mas o povo não quis escutar a sua pregação e a sua mensagem. E mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu queria que vocês abrissem juntamente comigo lá em 2 Pedro 3,6,12. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para vocês essa questão escatológica. 2 Pedro. Alguém poderia ler? 2 Pedro 3,6,12. 2 Pedro 3,6,12. 2 Pedro 3,6,12. 3 Pedro 4,6,12. 3 Pedro 4,6,12. Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens íntimos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns que julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrazados. também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrazados se derreterão. Então, Deus vai punir esse mundo e vai destruir esse mundo com grande calamidade e os ímpios juntamente com esse mundo. Então, queridos, nós passamos agora para o segundo ponto a partir do verso primeiro do capítulo nove, diz assim, abençoou Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A partir desses versos, a gente vai ver então que Deus retoma todo aquele aquilo que ele fez lá na criação. Deus então vai mandar Noé se multiplicar, vai mandar cultivar a terra. O que Deus está nos mostrando aqui é que ele está fazendo nova todas as coisas. Ele havia destruído, mas ele então reestabelece aquele mesmo princípio lá da criação, de que o homem deveria vir ao mundo, deveria multiplicar, preservar essa terra e glorificar a Deus. É isso que Deus está fazendo. Então, a primeira coisa que Deus manda, vocês vão ter que procriar. E no verso 2 ele falou, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. O que Deus está reestabelecendo aqui, queridos, é esse domínio do homem sobre a criação. De certa forma, o homem já não dominava mais as feras do campo, querido. Os animais não tinham medo e estavam avançando sobre as pessoas. Essa é mais ou menos a ideia do texto. mas Deus fala, eles vão temer vocês, eles vão ficar com medo de vocês e eles vão fugir. Não é assim que funciona? Então, as feras do campo muitas vezes elas fogem da gente exatamente por conta desse temor que Deus falou que colocaria nelas. E aí a gente vai pro verso 3 e fala, tudo que se move e vive você usar para alimento como vos dei a erva verde tudo vos dou agora. O que Deus está fazendo aqui? Deus está liberando carne. Até então eles comiam ou deveriam comer aquilo que Deus produzia do campo da erva folhas mas agora ele está falando agora vocês podem comer animais agora vocês podem comer carne é isso que ele está falando aqui mas veja bem logo no verso seguinte Deus fala como isso deve ser feito carne porém com sua vida isto é com seu sangue não comereis não é de qualquer jeito não é um canibalismo não é maltratando a natureza de qualquer forma impondo uma hostilidade aos animais matando mas tenha cuidado da forma que você mata da forma que você pega essa carne então Deus está estabelecendo uma barreira para que a selvageria e a destruição de todos os animais fosse impossibilitada e aí a gente vai para o verso 5 e 6 e diz assim certamente requererei o vosso sangue o sangue da vossa vida e todo animal o requerirei como também da mão do homem sim da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu porque Deus fez o homem segundo a sua imagem Deus está estabelecendo aqui na nova terra que ele está criando proibição de assassinato queridos nessa terra não deve haver assassinato e se alguém assassinar alguém será julgado e apenas será o seu próprio sangue e Deus faz um método para isso não é de qualquer jeito Deus abomina a vingança Deus então institui autoridades o estado por exemplo é ele quem vai exercer a justiça sobre os homens não é através da vingança pessoas separadas para esse para esse ofício exercerão então a justiça não será de qualquer jeito não é pela vingança é assim que Deus está estabelecendo novas todas as coisas na terra que ele tem criado então queridos a gente avança agora do verso do verso nove ao verso onze diz assim eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência é a primeira vez então desde Gênesis que aparece a primeira primeira vez a palavra aliança a gente infere que Deus Deus fez uma aliança de obras uma aliança da graça mas é a primeira vez então que se aparece a palavra berif aqui do da língua original então aqui Deus está estabelecendo essa aliança que fez com Noé para preservar toda a natureza tudo que ele havia criado e diz assim no 10 e com todos os seres viventes que estão convosco assim as aves os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca como todos os animais da terra estabeleço a minha aliança convosco não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio nem mais haverá dilúvio para destruir a terra queridos essa então é a aliança da preservação é aqui que Deus está afirmando formalmente o seu pacto a palavra aliança então aparece aqui e Deus então vai instituir um símbolo dessa aliança toda vez que Deus estabelece uma aliança ele sempre estabelece um símbolo que vai marcar essa aliança então toda aliança ali no antigo testamento ela tinha um símbolo dos povos orientais também por exemplo na bíblia quando a gente olha a gente vê a circuncisão é um símbolo de uma aliança que Deus fez com o seu povo a páscoa por exemplo é um símbolo que Deus fez com o seu povo e no novo testamento a gente vai ver o mesmo princípio Deus estabelecendo a santa ceia do Senhor um símbolo de uma aliança o batismo da mesma forma então símbolos são importantes eles comunicam uma ideia eles comunicam o que está por trás daquele próprio símbolo e aqui o que Deus vai instituir é o arco-íris essa forma bela essa forma majestosa que vai de um lado para o outro entre as nuvens e vocês todos conhecem e o que está implícito aqui queridos quando Deus estabelece esse símbolo e ele manda esse símbolo para que os homens vejam ele está falando justiça e graça sempre andam juntas justiça e graça elas estão unidas o tempo todo é assim todas as vezes que as pessoas olharam para aquilo vão falar Deus puniu a terra Deus inundou tudo mas vai falar Deus também fez uma aliança e quando nós olhamos para esse para esse binômio graça e justiça o que a gente lembra cruz querido quando nós olhamos para a cruz é ali que nós vemos justiça e graça também justiça de Deus porque Deus requer sangue lembra do sangue desse princípio do sangue que Deus requer sangue na sua aliança então Deus requer sangue para que a justiça seja feita mas também tem a graça embutida ali que Deus dê um homem o seu filho homem Deus para que morresse por nós pagasse todos os nossos pecados e nós fôssemos então justificados então essa questão do símbolo ela sempre está ligada atrelada à justiça e graça de Deus em Apocalipse é muito interessante Apocalipse 4.3 diz assim e esse que se acha sentado é semelhante num aspecto a pedra de jaspe de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda isso é fantástico né saber que no trono de Jesus Cristo existe um arco-íris que nos lembra da maravilhosa graça que nós recebemos da grandiosa graça que um dia pesava sobre nós a justiça de Deus pelas nossas iniquidades então Jesus nos lembra existiu graça e isso foi derramado foi conquistado através do meu santo sangue o sangue da nova aliança e que nós partimos para a conclusão queridos e um pouco da aplicação a primeira conclusão é a seguinte o templo que começou a ser restaurado aqui nesse capítulo 9 de Gênesis é sombra daquilo que haveria de vir então é uma uma deixazinha do que vai vir para os eleitos de Deus para aqueles que confiam em Cristo para aqueles que são chamados segundo o seu propósito Pedro o mesmo Pedro diz naquela passagem que nós lemos de Deus desfazendo todo o globo em fogo em destruição diz bem assim nós porém segundo a promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça queridos o novo céu e a nova terra que Deus tem prometido para o seu povo é bem diferente dessa terra aqui queridos é infinitamente diferente lá a justiça habita ela é constante e nenhum tipo de impureza paira por lá nenhum pensamento malicioso nenhum pensamento maligno nenhuma maldade do coração flui lá lá só tem justiça lá só tem luz não há trevas nenhuma e o que tem mais lá o que vai ter mais lá Isaías 11 6 8 diz assim o lobo habitará com o cordeiro e o leopado se deitará junto ao cabelo já pensaram isso? o lobo e o cordeiro juntinho? se você colocar um lobo e um cordeiro o que você acha que acontece hoje? o bezerro e o leão novo e o animal cervado andarão juntos e um pequenininho uma criança vai guiar esses dois a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão o leão vai comer palha junto com o boi a criança de peito brincará com a toca da áspede e a criança que já engatinha ela vai meter a mão na cova do basilisco e não vai ser mordida ou picada o que Deus quer comunicar com a gente queridos? é um lugar que habita justiça mas que habita plena paz plena paz o mundo não sabe o que é isso a gente não sabe o que é a plena paz o pleno conforto o pleno sossego qualquer senso de violência é extirpado daqui essa semana vocês já devem ter visto nos noticiários 28 pessoas morreram num único dia naquelas favelas do Rio de Janeiro sem contar nos dias anteriores em todo o mundo queridos esse tipo de notícia nunca se dará e por que que eu falo isso? porque essa é a esperança a esperança do crente é isso que move o nosso coração se a nossa esperança estiver aqui queridos mais infelizes dos homens nós somos porque é isso que a gente espera o que a gente espera é muito maior é Deus reconciliando consigo mesmo todas as coisas tudo em sua perfeita e plena ordem isso não é conto de fadas isso é a nossa fé e é nisso que nós esperamos e é isso que a gente anseia do começo ao fim da nossa conversão você passa as suas angústias o dia e as vezes você vem Deus vem logo Deus vem hoje Senhor porque está difícil mas essas coisas ao mesmo tempo elas enchem o nosso coração de expectativas a gente tem um anseio muito grande por todas essas coisas paz alegria afeto amor e todas essas coisas são presentes lá essas são as promessas para nós não menos que isso é nisso que a gente espera essa é a nossa esperança existe uma espera constante a respeito dessas coisas é um olhar na terra mas é um olhar também no céu queridos há esperança para nós crentes a segunda conclusão e a primeira aplicação a primeira conclusão a primeira aplicação é que há esperança para nós e é isso que nós queremos a segunda conclusão é a seguinte Cristo é o cabeça da nova criação tudo estará sob o seu domínio novamente Cristo queridos está colocando tudo debaixo dos seus pés toda revolta toda reviravolta todo pecado toda blasfêmia tudo está sendo colocado debaixo dos seus pés é isso que Cristo está fazendo é isso que Paulo vai falar lá em Efésios 1.10 de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as dos céus como as da terra nós temos um cabeça que tem liderado a sua igreja e tudo está debaixo dos pés dele queridos Amós 9.11 diz assim naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi lembra a questão do templo do tabernáculo então tinha sido derribado e Amós usa aqui uma linguagem que naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi é o próprio Deus quem fará isso repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas restaurá-lo como fora nos dias da antiguidade é isso que Deus está fazendo com esse novo mundo queridos é isso que Deus está fazendo conosco nós somos a habitação desse Deus nós somos o templo desse Deus já pararam para pensar lembra do cosmo de toda a plenitude das coisas criadas mas Deus fez a habitação em nós permanente próprio Deus habitando em nós templo do seu santo espírito e aqui a segunda aplicação somos embaixadores de Cristo querido enquanto nós caminhamos aqui então nós temos um mandato nós temos um mandato de cuidar das pessoas é isso que Deus fez lá em Gênesis 9 vocês não vão matar mas vocês vão preservar a vida é para isso que vocês foram chamados cuidado mútuo não só dos crentes mas de todos os homens manifestando a glória de Deus através da nossa vida porque nós somos embaixadores de Cristo estamos colocando tudo debaixo dos seus pés mas as suas botas não são duras como as de farol mas é de um rei manso humilde e tranquilo que não coloca debaixo das suas botas mas debaixo das suas asas temos um mandato então social temos um mandato então cultural de preservar essa terra de preservar as coisas que Deus fez essas são as coisas de Deus não existe nada nosso você não criou nada mas você deve preservar e você deve multiplicar no seu trabalho onde você vive e tudo mais queridos foi para isso que nós fomos chamados somos embaixadores de Deus nessa terra que ele tem criado novamente e temos também um mandato espiritual e aí diz a nossa relação com esse Deus amá-lo de todo nosso coração de toda nossa força de todo nosso entendimento tudo isso por meio de Jesus Cristo nosso amado Senhor nosso amado Salvador é sobre ele queridos tudo é sobre ele essa história de redenção essa história da aliança começa com ele sendo prometido e começa com ele reinando sobre todas as coisas amém vamos orar pai de amor pai bendito nós te louvamos Senhor pela tua maravilhosa graça nós te louvamos Senhor porque o Senhor é bom nós te louvamos Senhor porque fica bem ao homem te louvar assim como diz o salmista pega bem para nós fazer isso Senhor é para isso que nós fomos feitos ó Deus ajuda-nos a salgar essa terra Senhor por meio do teu evangelho esse evangelho que recria todas as coisas assim como nós fomos chamados Deus no tempo e no espaço sendo novas criaturas no Senhor nos ajuda Deus a salgar essa terra a mostrar a tua luz o teu brilho a tua história de redenção aqueles que ainda não te conhecem Senhor para que o teu nome seja honrado para que o teu nome seja magnificado nos ajuda nas nossas dificuldades nesse mandato social no relacionamento um com o outro Senhor que tantas vezes nos agride pai a nossa consciência nos agride fazendo que estamos bem aquém daquilo que o Senhor nos ordena então nos ajude a tratar o nosso próximo nosso irmão os lá de casa os lá de fora o mendigo o presidente e tudo mais Senhor que tudo esteja debaixo dos teus pés mas nos ajude também a andar com o Senhor nessa terra que o Senhor fez nesse teu grande templo mas que agora somos templos do Senhor visita-nos com graça e nos ajude a ter uma vida de fé e piedade que honre o teu santo nome até aquele grande dia em que searemos contigo Deus em nome de Jesus amém amém